Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. E hoje a gente vai te contar a experiência do primeiro emprego de dois intercambistas que acabaram de chegar na Irlanda. Certo? Bom, e antes da gente te contar como é que foi a nossa saga quando a gente chegou lá em 2016 para encontrar o primeiro emprego, não deixa de... Se inscrever. Já estava esquecendo como é. Compartilhar. Curtir. E... Compartilhar esse vídeo. Nos seguir? Nos seguir no Instagram. Ou se você também quiser imprimir algo em 3D como a nossa parede ou qualquer outra coisa, vou deixar o link da nossa loja, VaiBe3D, que é a nossa empresa de impressão 3D. E a gente pode imprimir o que você quiser. Certinho? Bora conversar? Bora imprimir. Então vamos contar, Vinicinhos? Como é que foi essa história? Até que eu saio o nariz de nervoso. Bom, gente, como vocês sabem, estamos aqui, né? Cinco, seis anos agora, né? Meu Deus. Chegamos em 2016 como intercambistas, né? Assim como todo mundo. Obviamente a gente já tinha a intenção de tirar passaporte e tudo mais, Mas, porém, a gente passou ali o primeiro ciclo, né? Como intercambistas por seis, oito meses, né? No caso. Eu só dois, três meses. Tô brincando. Mas o seu primeiro trabalho foi antes de você conseguir o passaporte, não foi? Ou foi depois? Vamos contar. Vamos por partes. Eu não tenho certeza. Vamos começar contando que meu inglês era zero. Do Vinicinhos era o quê? Sei lá. Um pré-intermediário. Eu não passava fome. É, eu entrei acho que no pré-intermediário, não foi? É, eu não passava fome. Eu conseguia falar igual o índio, eu acho. Me quer, me faz, me... Mais fazia. Sobe. Mais ia, né? Mais ia, é. Eu era... Hey! O cara chegou uma vez pra mim e falou assim... Hey, nice to meet you. Oi! Como vai você? Eu... Meu nome... Beatriz. Ah, perfeito, assim. Só pra... Hey, 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 querida. Quem se identifica? Deixa aqui nos comentários, não me deixa sozinha. A gente sabe que é a realidade de muita gente, principalmente quando você chega. Mesmo que você já tenha alguma noção de inglês, mesmo que você tenha visto muito o filme, que você consiga entender o filme um pouco e tal, você sabe que quando você chega aqui é completamente diferente. Com certeza. É muito mais diferente. E eu só descobri que eu errei, porque quando a gente foi embora, o Vinicius falou... Ele falou que prazer em te conhecer. Por que você falou teu nome? Eu... Ah, tá! É que eu achei... Eu tava me apresentando, né? Tipo... É o nervosismo e tal, né? Tudo conta. Eu acho que quando você se muda pra cá, tá tudo influenciando, né? É. Lugar novo, cultura nova, língua diferente. Então, tudo pesa, né? Mas a gente tá aí pra contar pra vocês como foi a nossa experiência. Eu espero que, de alguma forma, isso ajude e encoraje vocês, né? De uma forma diferente. Exatamente. O legal é que a gente tem experiências diferentes, porque eu consegui o meu emprego pelo site e o Vinicius... Aplicando no lugar, no currículo. Na carona. Então, a gente tem as duas experiências pra contar pra vocês. Vinicius, quer começar ou quer que eu comece? Pode ser. Acho que o meu foi antes, né? O seu foi primeiro. O meu, na verdade, foi sorte e impulso da Bia, tá? O que acontece? Quando a gente chegou como estudante, a gente foi morar perto do Ikea. Sim. Vocês moram aqui na Irlanda, vocês sabem. Lá em Dublin 11, não sei o que lá. E aí, a gente, obviamente, tentou vários trabalhos aqui no centro. Tentava entregar currículo aqui e ali. E, como muita gente sabe, não é tão fácil assim, né? Não dá certo. Você não tem PPS. Seu inglês não ajuda e tudo mais. E aí, eu fui... A gente tava num shopping center que tem lá perto do coisa, no Blanchestown. Não, no Blanchestown. No Charlestown. E aí, eu tava assim na frente da D-Rockets e a Bia, vai lá, leva o currículo. Não tinha nada falando que eles estavam precisando. Não tinha nada falando que eles estavam precisando, que eles estavam... A gente só tava realmente procurando locais ali na área onde a gente morava pra tentar. E eu tava com aquele pensamento do tipo, não... Vou aplicar online. Tem que aplicar online. Eles têm o site pra aplicar. Eles não vão aceitar aqui na hora. Você vai se colocando barreiras, né? Você vai se limitando por vergonha, por medo da rejeição, pelo não. E aí, você vai realmente colocando barreiras. E a Bia, não, vai lá que não sei o que, leva. Eu falei, vai lá, pergunta, não custa. Não custa, né? Seu inglês, você não vai conseguir falar. O não, você já tem. Eu falei pra ele, se eu tivesse um pouquinho de inglês, eu mesma ia. Exatamente. Mas eu não consigo, vai. Aí, ele foi e não voltava. É, porque eu acabei dando uma certa sorte, tá? Chegou num momento onde realmente tava precisando de uma pessoa a mais. Eu cheguei num horário onde a supervisora estava. Então, é importante sempre conversar com o supervisor. Ah, tá, de repente você deixa o seu currículo no lugar porque a supervisora não tá. De repente, vale a pena você voltar num outro horário, num outro dia, onde ela tá pra você conversar diretamente com a pessoa, pra ela ver você, ver se gosta. E eu acho que ela gostou de mim. Esse foi o X da questão. Quem não gosta? E aí, ela começou a conversar comigo e tudo mais. E eu ainda, nessa mesma dificuldade ainda do inglês, né? Tentando enganar muito. Falar, não, eu consigo, eu entendo. Aí, ela falou assim, ó, então depois, isso era perto do Natal. Ela falou, você vai aparecer aqui. Depois do Natal, você vai começar ao meio-dia. E eu, e sabe quando você não consegue entender direito o horário? E eu, assim, tipo, você pode escrever só o horário pra mim? O meu inglês não é muito bom pra horário, sabe? Porque eu não tinha certeza se era o meio-dia. Eu queria ter certeza. Aí, ela falou assim, mas você entende inglês, né? Falei, não, não, eu entendo. É só o horário mesmo. Ela escreveu, assim, no papel. E, assim, realmente deu certo. Esse foi um trabalho que me ajudou muito. Não pelo trabalho em si, mas por eu conversar com as pessoas que estavam trabalhando. E isso foi, sim, melhorando o meu inglês. Porque eu conversava com um, conversava com outro. Porque no Customer Service... Um mix de nacionalidade. Você conseguir escutar o que as pessoas querem. Mas no Customer Service em si, as frases eram meio que repetidas. Então, a partir do momento que você entendeu o menu e o que as pessoas podem querer, são poucas coisas que vão aparecer meio que por fora. Mas aparecia, lógico. Tudo era um desafio. Porém, a conversa é o que ajudava mais. Exato. E foi essa aí a minha experiência de primeiro trabalho. Eu não sei se você lembra, quando ele saiu e falou, ah, vou voltar aqui, não sei o quê. Era um trial só. Então, eu não sabia se ele realmente ia conseguir o trabalho ou não. Ah, lógico. Aqui é tudo trial, né? É. Aí ele pegou. Aí eu fui com ele. A gente abriu o site do restaurante. E ele começou a olhar o menu. A estudar o menu. Para quando chegasse lá, ele, pelo menos, ter noção do que tinha no menu. O que uma pessoa iria falar. Isso é importante. Então, se você for fazer um trial, principalmente em um restaurante, saber olhar o menu, dar uma estudada. Mesmo que seu inglês não é muito bom, mas se você se familiariza com as palavras, ajuda bastante, não é? Exatamente. E detalhe, tá, gente? Por mais que o meu currículo estava um pouco mentiroso na época, né? Porque, lógico, eu trabalhava com outras coisas no Brasil. Nunca trabalhei em restaurante, com limpeza, nem nada. Mas no meu currículo estava, que eu trabalhava com limpeza, com isso e aquilo. Quando ela me perguntou se eu já tinha trabalhado em restaurante, eu falei, não. Não estava no meu currículo e, realmente, eu nunca tinha trabalhado. Então, por exemplo, não sabia segurar uma bandeja, né? Cheia de coisa, não sabia preparar nada. E, mesmo assim, ela me contratou. Foi tudo um aprendizado ali, tá? Você vai aprendendo, né? Você começa na parte de drinks, fazendo sobremesa. Depois eles vão te colocar para fazer... Vai caminhando, né? É, você vai colocar para você trabalhar no floor, para você fazer pedido com os clientes e tudo mais. Então, foi assim, foi muito bacana. Eu trabalhei, acho que, oito meses no AdRockets, antes de mudar para o emprego que eu estou atual. Até a Beatriz, de novo, fala assim, manda o currículo nesse lugar. Ah, não, mas que... Manda, caralho! E aí, deu certo de novo. É, hoje, na verdade, eu estou estabilizado num trabalho, onde eu estou trabalhando meio que na minha área. Mas, foi tudo assim, também, um pouco de sorte, eu diria, né? No lugar certo. E da Beatriz, né? Da Beatriz, me incentivando, sabe? Era um trabalho que eu não queria muito entrar na época, mas que, nossa, me deu um jump no inglês absurdo, né? E abriu portas, né? Abriu portas, porque aí eu comecei a trabalhar com o costume certo por telefone, num hotel, então eu tinha que responder e-mail. Meu inglês nisso melhorou muito, principalmente por você ter que trabalhar pelo telefone. Exato. Foi difícil? Foi demais, mas vale a pena aí, né? Exatamente. O impacto, vamos assim dizer. Já deixa a dica, a gente não minta no currículo, coloca exatamente o que você fazia no Brasil e tudo mais, porque limpar, todo mundo sabe limpar, principalmente limpeza. Mas se você quiser colocar, se você está procurando coisa na área de limpeza e falar que você trabalhava com limpeza, todo mundo sabe limpar, né? Exato, mas não mente muito. Por exemplo, eu, quando estava procurando emprego, o meu primeiro empreguinho foi de babá, que eu encontrei pelo Facebook, lembra? É verdade. Porque eu estava no meu processo de cidadania e aí eu tinha que voltar para a Itália, então eu não podia começar em nada. Pegar muito que ia te segurar, né? Porque eu tinha que voltar na Itália para, então, pegar de babá. Gente, eu não gosto de trabalhar com babá. Eu achava toda vez que eu tinha feito alguma coisa que a criança não estava respirando. Eu tenho problemas com criança, não é para mim, mas eu não falava nada de inglês e me enrolei certíssimo e fui conseguir convencer a mulher lá na entrevista. Que você ia conseguir cuidar das crianças. Que eu conseguia e que eu, olha, e meu inglês funcionou. Mas o meu primeiro emprego real com a cidadania foi pelo site e foi de cleaner, foi de limpeza. E foi num que eu não menti, eu falei, olha, eu nunca trabalhei, mas eu sei limpar, todo mundo sabe limpar, pelo menos. Eu falei, eu tenho força de vontade e estamos aí. E aí acreditaram em mim e eu fiquei um bom tempo lá e me ajudou bastante em vários aspectos. Atravessava a cidade para ir trabalhar, morava em W11, trabalhava em W18. E eu encontrei pelos Jobs Doraíken, quem não sabe, é um dos sites que você pode encontrar. Mas sim, eu menti, coloquei uma época que eu tinha trabalhado de hotel, fui chamada para uma entrevista em hotel. E lógico que não deu certo, o cara começou a perguntar coisa de hotel para mim e eu, logicamente, não sabia responder. Não adianta mentir tanto, tá? Eu, não, lógico, já trabalhei em hotel, imagina. Aí, quantos quartos você limpar? Eu falei, meu Deus do céu, quantos quartos você pode limpar? Não tenho noção. Então, gente, não mentam. Eu acho que a dica nisso daí é o seguinte, se você for mentir no currículo, pelo menos dá uma estudada, tá? Não vai cru. Não vai. Só colocar lá, porque às vezes o cara vai te fazer uma pergunta simples dessa, quantos quartos você limpar? Você não vai saber. Procura pelo menos no Google, sei lá, quantos quartos uma camareira de hotel limpa por dia? Não sei. Tenta ter um pouquinho de informação. E eu acho que eu não consegui, porque eu menti, o cara percebeu, sabe? Ficou chato. Ele vai saber. E aí, fica chato. Eu me senti, eu falei, meu, por que eu tô fazendo um negócio desse, cara? E aí, quando eu comecei a colocar real, o que eu já fazia no Brasil e tudo mais, e na entrevista, quando me chamava pra entrevista, eu falava assim, ó, tal, mas tenho força de vontade, quero e tal, tal. Quando você mostra isso, mesmo com o inglês ruim, a pessoa fala, ah, beleza. É diferente, né? Bora aí. É, se for mentir, tem que mentir certinho, se não, eles vão te pegar. Esse que é o X da questão. Exatamente. Mas é uma coisa até legal, eu ia falar, ó, a Bia trabalhou, né, nessa parte de limpeza por o quê? Por um ano? Dois. Dois anos. É que eu acomodei, gente, eu comecei a ganhar bem. É, exatamente. E depois eu mudei perto de casa, e aí eu me acomodei. Só que foi um trabalho que não avançou muito no inglês dela. Não. Porque ela não tinha pessoas pra conversar, e não tinha também colegas de trabalho pra ficar trocando ideia. Meus colegas eram brasileiros. Era tudo brasileiro. Então, tipo assim, gente, obviamente que no início vocês vão pegar um trabalho, às vezes, desse. Vai, você precisa pagar a conta. Mas não se acomode, porque esse, às vezes, é um trabalho que não vai melhorar o seu inglês. A não ser que você tenha algum contato com o chefe ou com alguém que vai ficar te pedindo coisa, que vai te forçar o inglês. Eu até tinha, sabe? Mas era coisa tão básica que eu já sabia o que ela queria, então era... Que não te mudava, né? Eu fiquei fluente em português de novo. Cala lá. Uau! Entendeu? Então, assim, tem essas, né, gente? Você tá aqui, às vezes, só por dois anos... Mete a cara, gente. Você tem que pagar a conta. Mas mete a cara, tenta... Conseguiu esse trabalho? Não se acomoda. Vai tentando outro. Vai tentando alguma coisa. Algum trabalho em restaurante, em fast food. Alguma coisa que vai te forçar mais o inglês. Porque essa que é a questão. Se você tá aqui por dois anos, você tá aqui pra aprender inglês. Não só pra sobreviver por dois anos, certo? Exatamente. Exatamente. É o que você falou. A gente tem que pagar a conta e tudo. Então, às vezes, aparecem empregos mais fáceis em... Por exemplo, em delivery. Que você não precisa falar inglês. É só ir lá pegar comida. A gente entende que precisa, mas, meu... Vocês estão aqui pra aprender inglês. Não adianta nada voltar pro Brasil fluente em português. Exatamente. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Sua experiência vai ser meio que pela metade. Lógico que fazer o intercâmbio é sempre uma grande experiência. Meu Deus. Mas a gente sabe que muita gente vem, passa dois anos e não aprende nada do inglês que ele poderia ter aprendido nesses dois anos. Aí volta pro Brasil que você poderia ter uma oportunidade maior gigantesca. Abrir mais portas. Porque fala inglês. Porque vai ver lá no seu currículo ou na hora da entrevista. Ah, fiz intercâmbio. Pô, que legal. Esse cara fala inglês. Bora conversar um pouco em inglês? Ah, então. Aí você passou dois anos fora e não consegue conversar com a pessoa. É. Então, é tipo assim, gente. É aquele negócio. De novo, a gente entende, né? Todo mundo tem que pagar as contas. Mas se force. Se force. Não se acomoda. Tenta aí aonde vai te forçar, vai te ajudar no inglês, tá? E era isso que o Vinícius falava. Você tem que arrumar outra coisa. Você vai. E eu, não, mas... Pronto, fui na primeira entrevista. De novo, eu sempre consegui meus empregos só pelo site. É verdade. E fui chamada pra uma entrevista. No outro dia fui. E fui contratada. Conseguiu, né? Pelo inglês, é. E tipo, eu falei, caraca. Por quê? Eu fui honesta. Falei, olha, meu inglês não é tão bom. E eu trabalho com custom service também. Aí eu falei, meu inglês não é tão bom. Mas eu tô aqui pra aprender. Eu quero melhorar meu inglês. Eu quero isso. Eu quero crescer na empresa. Eu quero uma empresa que eu posso crescer. E pá, pá, pá. Mostrei quem eu era real. E eles compraram uma ideia. Acho que isso é autêntico, né? Você não tentar fazer um texto ali pré-programado. É você ser você. E mostrar porque que você tá ali, né? Exatamente. E esse foi um trabalho que te ajudou muito no inglês, né? Você tem que falar inglês. Você tem que escutar inglês o dia inteiro. Hoje, ser em inglês é totalmente diferente de quando você chegou. Do que... De quando você chegou, não. De quando você saiu desse trabalho de dois anos de limpeza, entendeu? É verdade. Agora... Então, é isso. É o trabalho que vai te ensinar muito mais do que a escola, por exemplo. A escola ajuda. Ajuda. Você pratica, aprende, aprende regras e tudo mais. Com certeza. Mas tem muita coisa ali que você vai aprender na prática, né? Que é o falar e tudo mais. E quando você trabalha num lugar desse que, por exemplo, só eu e mais duas pessoas são brasileiras. Então, o mix de nacionalidade dentro da minha empresa é grande. Então, é que nem o Vi. A gente escuta tantos tipos de gente falando inglês que você começa a acostumar com todos os tipos de sotaques. E principalmente o irlandês, né? Que é o mais complicado aí, vamos dizer, né? Mas é, acho que é esse o negócio, né, gente? Não coloquem barreiras pra vocês mesmos. Vão atrás. Vai procurar trabalho no centro? Ótimo. Porque às vezes você tá morando perto do centro. Mas procura fora também, sabe? Tem muito shopping, loja pequena, restaurante, em locais que você nem sabe que precisa. Mas se você for até lá, dá uma procurada no Google, vê os lugares e sai entregando o currículo. Mete a cara a tapa. E procura online também, não é verdade? Porque sempre funciona. Porque acontece. Sempre funciona comigo. É, exatamente. É um mix aí dos dois, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham dado risada do meu nice to meet you Beatriz. E deixa aqui nos comentários se vocês quiserem falar alguma coisa. Abriu o coração de vocês. Tem medo de vir? Tem alguma dúvida? Deixa aqui pra nós. A gente vai ter o maior prazer em respondê-los, certo? Certíssimo. E a gente se vê... No próximo vídeo. É isso aí. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.